Autorizar Nós vamos arrumar isso agora Agora, agora, agora Editors Ah, tá Vieno, vê se dá pra dar ali Ah, ainda Vem aí, Vieno Vem aí, vê aí se foi Lancei a braba, mano Quando as pétalas caem Os sonhos falam Tá, vamos fazer isso então Tchau Tchau, tchau. 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 tá safe. Startup reto. Mano, que tanto de bode é esse? Pois é, Mark, que doideira. Assis xzinha, só matar. Tá bom, for sold. Vai ter uma bot lane aqui, mano, mas eu era o próprio demolir aí, que nós chamamos do... Velho que tá sem R. Tá. Só sai? A gente vai ter muita cura, velho. Mas só sai. A Soraka tá vindo, eu vou comprar. A Soraka tá vindo, eu vou comprar, velho. Ela me deu W. Não me pergunte o que é que eu quero da vida, 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 eu tenho sede demais. Eu pego o Jimmy aqui de caneca, ó, peguei. Falei que eu pegaram lá. Tá assim, ó, galera. Passa nada. Dá cara, dá cara, dá cara, dá cara, dá cara. Tá assim. Eu pego sim? Pego. Pode ir igual os dois, continua a Manterna. Ah Quadraqueiro Nice Well played véi, tamo jogando bem véi Aaaaah Mas os céus podem curar Ele deve tá dando ovela Acho que ele vai tá dando ovela Sabia Pode matar véi Cuide de quem quer do seu lado E quem te quer véi Vamo com palma na mão Vamo e vamo Ah véi, pegou véi Deu um K agora véi Deu um K pro Silas Mano a bilunga do Silas ela é As vezes estica igual a do Amumu véi Mas é bad, era pra sair por cima não por baixo Ó a máscara Bissawarn Já fez, vou brotar aí hein mano Que vai ter doideira Nossa luz como fumado Eu vou é fazer aquele arauto mano Vou tentar fazer todo o objetivo o máximo que eu puder Ai na real eu tenho que ir lá ajudar meu time agora hein mano Ó essa bolinha no Silas ele não vai entender nada Aaaaah Coé Vai estragar meu dia Mano vamo fazer arauto lá véi, aproveitar ó Tchau 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 Vai, 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 essa wave nós ganha, se pá, véi. Vai, 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 vai que eu seguro aqui, ó, eu seguro aqui atrás. Pode ir, pode ir. Quer continuar dando GG, véi, se pá? Eu não sei, eu não sei. A gente consegue, tá ligado? A gente tem capacidade, véi. Fornis não tanca, tu tanca, não sei. Vai bater na toy, vai bater na toy, vai bater. A gente canso arca, pô. Aham. Vai batendo, vai batendo. Vai bater na toy, foca a toy, foca a toy, foca a toy. Essa primeira toy tem que cair, essa toy tem que cair. Pega a manterna. Acho que eu matei a Kali lá. Nice grab, José. Caramba, cara, boa. Eu só preciso economizar a mana agora. E os vilos aqui, hein. Não sei se eu tenho dano, pô, mano. Ele tá com a ultnur, eu gravo ele. Só sai, só sai, então. Vou dar a E. Peguei, peguei meu E, acho que eu matei na Nianta. Matei na Nianta, matei na Nianta. Tô sem, mano, foca a toy, foca a toy, foca a toy. Foca a toy, foca a toy. Só a toy, só a toy. Deixa esse aí, deixa esse aí. Eu não tenho um mano, eu vou focar a toy. Caramba, rapaziada. Print pro Twitter nesse jogo, véi. Trifilca. Print pro Twitter, mano. Que isso, cara. Caramba, véi. Jogaço, véi. Caralho, véi. Que dica, véi. Let me get it, get it on a Friday. Thank God.